E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uns pintinhos, certo? Já de idades diferentes. Pode ver, aqui mesmo eu tenho pintinhos aqui de 3 dias e de 7 dias. Esse maiozinho aí já tem 7 dias, certo? Esses outros aqui já estão alguns com 10 dias. Ali eu tenho uns já com 30 dias. Esses aqui, certo? Já estão uns pintos grandes já. Eles têm um pouco, alguns deles aí são mestiços com galinha de capoeira e galo índio, certo? Então, uma ração à vontade, certo? Pode ver ali tem outro, nossa vontade, água, certo? Ali eu tenho outro recipiente com água. Aqui eu tenho essa parte de um tambor que eu recortei, onde eu costumo colocar ali dentro minhocas ou então a larva da mosca negra. E elas gostam de ciscar e aí elas encontram o alimento ali fácil, ciscando, certo? Então, um espaço grande aqui para ajudar no desenvolvimento deles, a ração de crescimento, certo? E aqui proteína, né? As minhocas e as larva da mosca saudade negra, certo? Vou ali mostrar as outras, os outros pintinhos de um dia de vida. Então, é isso aí, pessoal. Aqui a maioria desses pintinhos aqui tem um dia de vida, alguns já tem dois, certo? Estou botando aí a ração por enquanto no chão mesmo. Acho que amanhã eu já coloco no comedouro, certo? Água, aí o bebedouro, certo? É, logo aqui ao lado, eu vou estar mostrando aqui para vocês, onde eu tenho aqui, ó, só filhotes do codornão, certo? Então, tem bastante aqui também. É, na chocadeira ainda tem mais alguns codornão e pintinhos para sair também. Então, é isso aí, pessoal. Aqui atrás aqui também, ó, tem alguns pintinhos aí. É, todos são de galinha de capoeira, certo? Alguns, como lá no outro, também misto isso, do índio gigante. E logo, logo aí eu vou ter uma produção grande aqui de pintinhos, certo? É, já vendi alguns, mas esses aqui agora vai ficar para a minha criação mesmo. Esses aqui não vão ser vendidos, não. É, eu quero ficar com aproximadamente 100 unidades aqui para reprodução, certo? Para, a partir daí, eu ter bastante pintinho para vender. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês gostem aí do conteúdo do vídeo, certo? E se não for inscrito no canal, se inscreva aí e deixe seu like. Valeu, um abraço a todos aí.